Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade aí a nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, em Mato Grosso, e também aos amantes do conhecimento e também da disciplina História. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a tomada de Monte Castelo pelos heróis da Força Expedicionária Brasileira, que em 21 de fevereiro de 1945, vence a última batalha contra os alemães nessa cidade. Pessoal, essa vitória foi extremamente importante para a campanha da FEB na Segunda Guerra Mundial, pois abriu caminho para outras vitórias, inclusive culminando aí com a derrota dos alemães em Fornovo e a rendição de uma divisão de infantaria motorizada. Pessoal, a campanha da FEB na Segunda Guerra foi extremamente valorosa, inclusive foi reconhecida e homenageada pelo alto comando das forças norte-americanas. Preservar essa memória é cultivar a nossa nacionalidade, o nosso sentimento de patriotismo, pois uma pátria sem memória é uma pátria fadada ao fracasso. Precisamos levar esses conteúdos para as salas de aula, precisamos ensinar aos nossos filhos e netos o valor de nossos antepassados em torno da brasilidade, desse sentimento que nos une enquanto nação. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostarem, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nessa plataforma. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos à nossa aula de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, pessoal, dando início à nossa aula de hoje, O dia 21 de fevereiro de 1945 será lembrado para sempre como um dos mais gloriosos da história do exército brasileiro. Naquele dia, a conquista do Monte Castelo na cordilheira dos Apeninos italianos constituiu admirável exemplo da bravura, abnegação e tenacidade do soldado brasileiro. Nesse local, os pracinhas lutaram arduamente e venceram os adversários alemães, que estavam fortemente entrincheirados em uma situação dominante do terreno, de onde batiam com fogos precisos todas as vias de acesso que levavam à sua posição. Naqueles anos, desenrolava-se a Segunda Guerra Mundial. O Brasil declarara guerra aos países do eixo, sendo eles Alemanha, Itália e Japão, depois de ter sido agredido infamemente com o afundamento de vários navios mercantes de bandeira nacional, um terço dos quais em seu próprio mar territorial. A decisão governamental de declarar a guerra foi amplamente respaldada pela nação brasileira, profundamente chocada com os naufrágios e a perda de centenas de vítimas inocentes. Tomada a decisão, teve início a preparação da Força Expedicionária Brasileira, a nossa querida FEB, não é? Que seria enviada para combater na Península Italiana como parte das forças aliadas empregadas no Teatro de Operações Europeu. Depois de uma complexa preparação ainda no Brasil, que incluiu mudanças organizacionais e doutrinárias profundas, além da adaptação ao novo material bélico norte-americano, o primeiro escalão da FEB desembarcou em 16 de julho de 1944, em Nápoles, onde prosseguiu o seu abestramento. Em 15 de setembro, o destacamento FEB já estava em operações na região do Rio Sérquio, onde colheu as primeiras vitórias para as tropas brasileiras. Desta fase, sobressaem a ocupação de Camaiori, Monte Prano, Fornati e Barga, gloriosos e indeléveis marcos da campanha da FEB na Itália. Na fase seguinte, e já com seu efetivo reforçado, a primeira divisão de infantaria da FEB recebeu uma frente extensa para manter no Vale do Reno, no terreno montanhoso dos Apeninos, lugar em que se desenrolou a defensiva de inverno junto à linha gótica ocupada pelos alemães. Fase essa marcada por incessantes ações de inquietação pelo fogo e intensa atividade de patrulhas por ambas as partes e algumas ações ofensivas de maior vulto. Neste contexto, em 21 de fevereiro de 1945, aconteceu o derradeiro ataque ao Monte Castelo, que era uma elevação dominante à frente das linhas brasileiras. Às 5h30 da manhã daquele dia, a primeira divisão de infantaria da FEB iniciou o ataque liderado pelo primeiro regimento de infantaria depois de uma forte preparação de artilharia. Após 12 horas de violentos combates, agravados pelo terreno escarpado e pelo frio do inverno na cordilheira, elementos do primeiro batalhão de infantaria atingiram o topo do monte. Na sequência, frações dos demais batalhões começaram a chegar, materializando finalmente a conquista do objetivo e o triunfo das armas nacionais. Monte Castelo caiu, mas a um custo muito elevado. Entre mortos, feridos e desaparecidos, foram mais de 478 baixas, representando a terça parte de todas as perdas da campanha da FEB. Somente no último ataque foram 103 baixas para selar a conquista do Monte Maldito, como os soldados assim o chamavam naquela época. Aqueles mesmos soldados que juraram morrer pela pátria se preciso fosse, levaram esse compromisso às últimas consequências. Foram disciplinados, cumpridores dos seus deveres e destemidos, verdadeiros heróis que lutaram por um mundo melhor, marcado pela liberdade e a democracia para todas as nações, inclusive para nós, os brasileiros. A tomada de Monte Castelo significou não somente a conquista de um objetivo militar, estratégico, que conduziu a FEB a expressivas vitórias, culminando aí no rompimento da linha gótica e contribuindo para a ofensiva no teatro de operações da Itália. A conquista de Monte Castelo também significou a demonstração inequívoca do valor do soldado brasileiro, que soube superar as adversidades, buscando a vitória final. Aos que lutaram em Monte Castelo, verdadeiros heróis brasileiros, todo o nosso reconhecimento e orgulho, honra e glória aos eternos heróis de Monte Castelo. Olha, se você chegou até o final deste vídeo de hoje, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é muito importante para mim, pois, de certa forma, você me ajuda a difundir o meu trabalho. Se você gostou desses conteúdos, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Bom, pessoal, eu os aguardo no próximo vídeo, tá? Um cordial abraço a todos!